O TikTok tá sendo dominado pela terceira idade E nós estamos aqui pra fazer essa denúncia Na verdade, pra comemorar É porque tem esperança pra gente lá no futuro Abdução Gente, saca só Ao invés de a gente dominar a terra Que tal a gente roubar vaca? Roubar vaca! Roubar vaca! Roubar vaca! E fazer... Chifra no mar! Chifra no mar! Roubar vaca! É maravilhoso! Esse é o Aristeu Às vezes você não conhece, problema seu A Nilce fica o dia inteiro Atrás de coisa do Aristeu Eu nunca procurei Eu sei quem é Porque não tem como evitar O Aristeu é a oitava maravilha da internet Não, isso aqui é uma coisa muito filosófica Pode parecer que não é Esse pessoal que acredita que marca feita no milharal Foi deixada por alienígena Alienígena, eles têm tecnologia Pra vir de outro sistema estelar Até o nosso, sem ser detectado E o que eles fazem aqui? Marca no milharal Se ele quisesse deixar recado Ele ia deixar na nossa língua Telepaticamente, praticamente O Aristeu fala, inclusive, sobre conceitos filosóficos elaboradíssimos Elaboradíssimos Aristeu Nossa, lugarzinho bonito aqui É aqui que volta a vida? Aristeu do Guarachudo É aqui que você volta Ao começo Você vai ter que viver A mesma vida E não vai ter nada de novo nela Tá bom? Tudo na mesma sequência Tua esposa vai te abadalar Teu filho é ingrato Você vai trabalhar Quem é um condenado Vai ser enganado Em nome da inocência E isso Vai te causar A morte Sim? Tá Tá bom Você faria tudo isso de novo? Sim É um guarda-chuva preso na cabeça dele Uma vez é nunca Eu sempre quis ter um guarda-chuva Nossa, filho Essa criança vai ter uma vida melhor com você A gente vai poder subir de novo Guarda-chuva Esse é o último capítulo de uma novelinha Se você não viu, vai lá conferir É muito bom Isso daí é Nietzscheano Isso é Nietzsche Isso daí é eterno retorno Nietzscheano Tá? Que no Nietzsche é a coisa mais próxima Que você tem de um imperativo moral Como você deve viver sua vida? Segundo Nietzsche Imagine que você vai viver a sua vida Repetidas vezes Pro resto da eternidade E aí que tá A recomendação O imperativo ou recomendação moral? Do Nietzsche Faça aquilo Que você não se importaria de fazer Ou que você gostaria de fazer Pro resto da eternidade Repetidas vezes Aí tem aquela crise do Nietzsche, né? Crise Nietzscheana Que é o seguinte Você vira pra você e pergunta Isso que você tá vivendo agora É aquela coisa que você gostaria de viver Repetidas vezes pra sempre? Pronto, é isso É isso Eu gostaria de viver repetidas vezes Com você, meu bem Bom, meu bem Momento fofinho Agora continua Viver é fácil Aristeu de novo Aqui é chuva de Aristeu, entendeu? Viver é muito fácil É quem anda de caminhão Só que sem o volante E descendo uma ladeira E a ladeira tá em chama E tem um precipício É bem assim É uma boa descrição É uma boa descrição pra vida Esse cara aqui é litiano Isso daí provavelmente é amor fat Não vou explicar aqui Que você vai ficar meio chateado Mas vai pesquisar aí Acho que é mais ou menos sobre isso Quem são esses personagens? Meu Deus, eu não sei desenho Nem mais nada Esse ali é Bob Esponja Bob Esponja? A Nicola Quê? Eu não sei É o Nicola, gente Eu não sei o que que é A Nicola Ah, esse aqui é o pai Meu Deus Esse é o Sansão Shrek 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 Ótimo, ótimo, ótimo 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 Vocês não ficam rindo não, tá? Ser rindo velho é você jogar uma bomba na estrada Por onde você vai passar daqui a pouco Exatamente Que você vai passar por essa estrada, meu amigo Não rir não, não rir não A avó que sabe que é bom agradecer a robôs antes que seja tarde demais Tá vendo, é sabedoria Tá certo, tá certo Para que serve o feijão De acordo com o ensaio O feijão é uma excelente fonte de proteínas Muito obrigada Turma com os anjos Ótimo 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 É isso, é a cortesia, entendeu? É a cortesia Você aprende a ser o quê? Educado Não, você aprende que os robôs vão tomar conta de tudo um dia Exigia até tentando ficar do lado deles Só dá ali, ó E essa avó cheia das tatuagens Uma avó tatuada? Mãe, tatuagem é coisa de maloqueiro? Não vai fazer? Oh, não Avó Gente, mas toda avó Toda avó foi um punk na década de 70, meu amigo É, só quem é milenarista que se espanta com isso, né? Porque a gente Nem milenarista, né? Não, a gente é da época que os avós ainda eram, tipo É, meus avós eram caretas Mas eu sei dos podres, tá? Quem quer ver o Inácio? Eu sou a Nilce, né? Nossa, que susto, achei que era a Nilce Que eu não sei mais nada Eu também não sei nada Vem conversar Vem conversar Vou conversar Vocês querem ver o Inácio? Tá aí o Inácio, ó Inácio, tu olhou? Olhou Eu olhei, olhou pra vocês Outro vlog Outro vlog Com todos os recursos mais sofisticados Acabou o assunto? Posso ficar show? O Inácio Volto Vovó blogueira da fazenda É a dona Maria Lúcia Bom dia, pessoal Queria agradecer todas as mensagens de carinho Tô muito feliz que vocês estão me seguindo aqui na rede vizinha Que estão gostando do meu conteúdo É isso aí, usa o filtro solar Eu e meu sobrinho fomos pegar galho de emburana seca Pra fazer uma fogueira Pra queimar a quartinha de barro Pra eu dar presente à minha mãe, dia das mães E a caramela acompanhou Sensacional E os galhos secos que estavam em volta Fui empilhando e amarrei uma corda Eu tô carregando assim porque não é pesado Pra deixar claro pros meus filhos Pra quando assistirem o vídeo Não brigarem comigo, hein? Porque eu tenho problema de coluna Desci pra casa e fui passar um protetor na Tejo Pra minha irmã, que é cabeleireira, pintar o meu cabelo Quem lembra dela? É a que gosta de dançar nos voos Aí, enquanto a tinta fazia efeito Eu fui pegar o único ovo que o Tejo não comeu hoje Olá, João Gomes Mas parece que o João Gomes não gostou muito não Subi pra horta orgânica Que meu sobrinho tem aqui na serra Pegar a couve e manteiga pra fazer pro almoço Minha mãe me pedia direto uma quartinha Eu resolvi fazer essa pra ela Aí eu tava na cozinha e escutei um papo Aí corri pra ver o que que era Estourou A quartinha tinha estourado Na hora eu e minha filha rimos pra não chorar Gente, ela já alimentou os bichos Produziu artesanato Fez skincare e escova O dia dela é o meu mês bem produtivo Eu sou uma varça Ela fez imagem B Ela não foi falando a Estou fazendo aqui Não, ela fez uma produção Ela pensou nas imagens do dia inteiro dela Quer dizer, ela tá produzindo as coisas Ela tá pensando na lista de coisas que ela tem que fazer E ela tá pensando no vídeo Não, eu tô de cara A Dona Maria Lúcia tem 3 milhões de seguidores Nossa, salve de palmas Reverência, reverência Aprender com os mais velhos aí Vou seguir a Dona Maria Lúcia Vou virar discípula O amor pela chuva será eterno Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Tá chovendo Choveu a noite inteira e tá chovendo Minha mãe hoje falou isso Exatamente essa frase Ela falou, e aí mãe, tá quente? Ela, não, choveu, tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo 60 anos, vocês acreditam? Depende Eu sigo ela no Twitter Eu tô me preparando, né? Dona Adriana Ela tem 60 anos? 60 e tanto já Olha essa mulher, Leon Esse é meu objetivo de vida Ela é minha musa inspiradora Dona Adriana, olha aqui Eu sou sua discípula Não, é sério Eu sou fã da Adriana Eu segui quando um taxista em São Paulo Falou pra mim o seguinte Segue a Adriana no Instagram Porque eu sigo ela Ela é uma inspiração Eu comecei a seguir Eu virei fã da Dona Adriana Você quer ter um corpo ali Bem fortezinho assim que nem eu? Tipo, segue a Adriana Não segue eu não Calma, meu bem Eu tenho tempo pra correr atrás do prejuízo Há uma lição por trás da fábula É, o Aristeu de novo Ô, tiozinho Trouxe aqui a mercadoria sua Aí, mano Fica aí, cara A mercadoria sua, mano Tá aí, ó Obrigado Valeu, valeu aí, tiozinho Super Nintendo Não tem televisão agora É, gente Hoje eu vou jogar Sonic Bros, hein? Sonic Bros Televisão tá na grandinha Vou te ser um filminho da hora Tiozinho vai quebrar a cara com ele, né? É uma inteligência muito acima da minha Eu acho que eu preciso Tipo assim, você tá trocando sempre o certo pelo duvidoso? É isso? A vida é isso? Explica aí nos comentários se você entendeu Ou se você é o Aristeu Abacate 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 Eu gosto de abacate Me faz feliz Abacate, bem, faz bem pro cabelo Abacate Muito bom, cara Aí Cês tão brincando comigo Desnecessário Sério que essa vovó é meu adversário Volta pra sua coleção de petunha Cê tá ultrapassada Até parece uma múmia Vou te falar Volta pra sua casa Que seu negócio é tricotar Muito bom Muito bom Muito bom Foi assim que a vovó Juju Venceu o Emicida numa batalha de rio Velho dormindo Os pais dormindo Na tempestade Tempestade Tiroteio Terremoto Festa em casa Quando se liga a TV Quem desligou a TV? Só a boina, não? Quem desligou a TV? Quem desligou a TV? Muito bom Pode não ser tiktok Mas quem disse que idosos são lentos? Ninguém disse que idosos são lentos Como nós dissemos aqui A gente não vai soltar uma bomba na estrada Pra onde estamos indo Exatamente Idosos são demais Aí, ó, aí, ó Aí, vai você não vir fazer esse, Brasil Não, não, não Pera aí, o lento é outro, né, gente? Aqui Olha como é que demora Tá pedido, né? Aqui, velho Mas aí se não fizesse isso Não ia ter graça Entendeu? Se é só um tec-tec-tec de espada Era mais um tec-tec-tec de espada Não ia vir pra cá Eu volto Então tem a sabedoria ali Se você gostou desse vídeo Tem outro vídeo aqui, tá? Larga um joinha também Já clica aqui Já clica aqui nesse vídeo Já vai pro próximo Aqui nem perde tempo Só vai, tá? Será que eles foram? Eu não quero ficar cansada Nessa posição porque machuca as costas Já viu, né? Então vamos parar